Que Baco nos ajude! E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um post que a gente deixou no Instagram falando sobre cinco elementos da uva e do cacho de maneira geral. Falava sobre pele, engasso, polpa, semente e pruína. A gente ia falar especificamente sobre um único nome que era o que as pessoas tinham mais dúvida, que é a pruína. E realmente, o vídeo de hoje vai ser sobre pruína. O que é a pruína? Pruína nada mais é do que uma camada de cera natural que fica na casca da uva. E não só da uva. É muito comum a gente ver pruína em alguns outros frutos. E a pruína pode ser tanto esbranquiçada, acinzentada ou azulada. Bom, superados o nosso entendimento sobre o que é a pruína, a gente vai falar sobre as outras coisas porque as pessoas perguntaram pra gente se aprofundar um pouquinho mais. E já pra que também o vídeo não fique tão pequeno, a gente vai falar sobre semente. Semente é uma coisa que com o avanço da tecnologia, principalmente pra uvas americanas, e a gente vai lembrar do nosso outro vídeo que a gente falou de vites labrusca. Nas vites labruscas, a gente tem muita variedade hoje que são sideless, que são uvas sem sementes. Para as uvas europeias, isso é muito difícil de acontecer. Sabe por quê? Se a gente eliminar a semente da uva, a gente vai ter uma questão de controle na maturação, na verdade um descontrole, né? Como acompanhar isso? Porque a gente consegue verificar se uma uva, ela conseguiu amadurecer corretamente, se a semente está madura. Bom, a semente também é responsável por algo muito importante, principalmente pra vinhos tintos. No branco nem tanto porque, como a gente também já falou, a gente não tem uma maceração de muito tempo, né? A casca, ela não fica em contato com o líquido nos vinhos brancos, em sua maioria. Mas, nos vinhos tintos, desculpa, a gente tem que lembrar que a semente é responsável por algo que se chama tanino. E o tanino é algo muito importante pra dar volume e a sensação em boca. Então, num próximo vídeo, a gente vai falar especificamente sobre o que são taninos. Mas hoje a gente não vai aprofundar. Sobre a pele, a gente deve falar pele da uva como casca. A casca é responsável por muita coisa dentro do processo de vinificação. Nas uvas tintas, ela é responsável por dar cor e corpo. Porque, como a gente já ouviu, a gente tem uvas que são tintas, mas só a casca tem cor. A polpa é branca. Mas a gente também tem uvas tintureiras, como taná, alicante boucher e outros. Mas, ainda assim, falando sobre a casca, a casca é responsável por liberar muitos compostos durante o processo de esmagamento e também durante o processo de maceração. Bom, o engasso. O que seria o engasso? Naquela imagem, correção feita pelo nosso querido amigo enólogo Julião, o engasso naquela imagem está representado de forma incorreta. O engasso, na verdade, é toda a parte verde que liga à polpa da uva. Então, a polpa não, a abaga. Então, a gente deve entender que todo aquele raques, todos aqueles cabinhos que ligam as bagas ao caixo é o engasso. Tanto que, quando a gente faz a colheita da uva e passa para a vinícola, a gente tem uma máquina que se chama desengaçadeira. Ela vai ser responsável por retirar aquela parte verde e só deixar as bagas para o processo de esmagamento. Bom, a polpa. A polpa é responsável, em sua maioria, por líquido, então água, e também por concentrar açúcar. Então, o açúcar é o grande responsável em uvas americanas por trazer aquela sensação de doce, né? O que a gente falou sobre ser mais frutado. Nas uvas europeias, a gente vai falar sobre potencial alcoólico, porque durante a fermentação, a levedura, ela vai transformar o açúcar em álcool. Então, na polpa, a gente vai ter basicamente esses dois itens e as fibras também, que são o que compõem e ajudam a segurar esse líquido dentro da polpa. Eu acho que era sobre isso. Pele, engasso, polpa, semente e pruína. Eu agradeço a você por estar assistindo esse vídeo e por fazer parte dessa família. Caso você tenha interesse, mande pra gente, tanto nos comentários, quanto no DM lá no Instagram, um assunto que você quer que a gente aborde aqui no nosso canal. Bom, a gente agradece você e lembra da importância de você curtir os nossos vídeos, se inscrever no nosso canal e interagir com a gente. A Divino não tem a intenção de ser, como que eu posso dizer, uma grande plataforma de metodologia de ensino. Na verdade, a gente quer descomplicar um pouco essa história sobre o vinho. Tem muita gente falando coisa difícil e a gente quer trazer o nosso vocabulário de forma mais tranquila, ainda de forma madura. Mas a gente vai profissionalizando e aprendendo com você e junto a gente vai crescendo. Obrigado por assistir o nosso vídeo. Segue a gente nas redes sociais. E, importante, pra quem é do Rio de Janeiro, a gente tá com algumas promoções em vendas de vinho. Então chama a gente lá no DM, que é muito bacana que você possa experimentar o que tá chegando agora no mercado. Tá bom? Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.